Olá pessoal, tô aparecendo por aqui, ando meio sumido dos vlogs porque como vocês estão percebendo aí nos vlogs anteriores, nesse mês de maio a gente costuma fazer todas as publicidades de Dia dos Amorados, então é uma semana que são duas semanas, três semanas que a gente realmente trabalha bastante, então acabo ficando meio sem energia para gravar vídeo, mas aí agora eu tô postando o vídeo que vocês estão assistindo na semana anterior, né? Já é domingo, eu acabei de editar o vídeo agora, 11h14, então realmente não tive nem tempo de editar direito durante a semana. E aí nessa próxima semana a gente tem algumas coisas para fazer, com certeza vai surgir mais trabalhos, mas eu agradeço muito porque é muito bom. Não se cansem da gente, pelo amor de Deus, assistam todos, comentem todos. Hoje é domingo, então a gente vai ficar um pouquinho mais tranquilo, a gente tinha dois eventos para ir, mas a gente não vai, não vai ter como. Ontem foi inclusive São Paulo Fashion Week, a gente foi, mas eu nem gravei nada, não tava com força para mostrar nada para vocês. Mas é isso, se rolar mais alguma coisa interessante eu vou mostrando aqui no vlog. Eu acabei de almoçar, só que gente, eu errei muito a mão no salto. Fui fazer um sanduíche, com ovo e coloquei muito sal no ovo. E aí, tô com aquele gosto de sal muito forte na boca. Agora a gente vai assistir um filme, você lembra o nome do filme? Esse daí é do Recruiters, deixa eu ver aqui. Play Dead, o nome do filme. Nos bastidores, Play Dead. Nos bastidores da morte. E parece interessante, eu gosto muito de filme de terror, né? Nós dois amamos, sinceramente. E tá saindo uns muito bons agora, tava uns loucas que acho que as grandes produções voltaram, então tem muito filme bem produzido. Muito, muito. Esse parece interessante. E eu conto para vocês se é interessante, só para vocês entenderem. Acabou de alugar. Exato. Tem na Apple TV para alugar. Eu acho que é Apple TV, amor. É, porque quando a gente compra é Apple TV. Sim. É, inclusive fica a dica da Apple TV, né? Que é maravilhosa. A gente decidiu ir ali no mercado comprar uns negocinhos para a gente fazer uma receitinha aqui à noite para a gente comer, para finalizar o dominguinho daquele jeito gostoso. E aí, agora a gente está indo lá no shopping, pegar umas coisinhas para comprar, para a gente preparar a receita. E aí, raladora? E aí, raladora? Tem mais cenoura do que queijo. Ô, raladora, não sente muito gosto. É, não sente muito gosto. E deixa mais instrutivo, vai ficar bronzeadinho. Ah, Lucas, vai para cima de meia, instrutivo. É. Caralho. Mô, conta aí o que aconteceu. É a primeira vez. A gente abriu dois ovos e veio três gemas. Isso foi um momento especial. Acho que era gêmeos. Foi um momento especial, era para ser gemas, tadinho. E agora, a gente abre quatro ovos ou três? Não, quatro, né? Eu e o Lu estamos cozinhando hoje. Fazendo o que, bolsão? Tortellini. 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 A gente fez o tortellini recheado com um pouco de frango. Ai, que delícia. Picota, parmesão. Nossa, eu... Tá absurdo o recheio. É, o recheio tava sinistro. Agora, a gente vai fazer aqui, de vez. A gente fez a massinha. Fizemos tudo, do zero. Olha, ela tá muito interessada, né? É comida, velho. Não quero mais, mamãe. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Olá, bom dia. Estamos começando essa segunda-feira. Vou começar o dia dando um tapinha aqui no quarto, dando um tapinha lá embaixo. Porque o Átila deve chegar aqui em casa mais ou menos umas 11 horas pra gente gravar uma publicidade. Eu e a Manuela. E aí, às 10, mais ou menos, ou eu e a Manuela, a gente tem que ir lá pegar só os produtos. E aí, eu preciso dar só uma arrumadinha aqui. Ontem, a gente fez aquela receitinha. Foi super delicioso. É... A gente tava meio entediado no meio da tarde. E aí, eu falei, pô, amor, por que a gente não faz alguma receita? Ela falou, ah, boa ideia. Aí, a gente foi no mercado, compramos ingredientes e a gente acabou fazendo. Eu não lembro se eu cheguei a gravar aqui pra vocês o prato pronto, mas ficou muito delicioso. É um tortellini com carne e queijo. A gente faz tipo um patêzinho. Depois eu mostro pra vocês o livro que a gente usou. Um patêzinho com ricota, parmesão e recheia a massa. E assim fica uma delícia. Mas é, hoje a gente tem só essa gravação e no final do dia a gente tem um evento. Gente, tô jantando aqui antes do evento que a gente vai, mas aqui já tá até pronta. E aí, eu tô comendo os restos de ontem, né? E que resto, hein? E que resto, hein? Eu vou comer agora e me arrumar pra ir pro evento com o deitão. É sim. Eu vou comer agora e me arrumar pra ir pra ir pro evento com o deitão. Tchau, tchau. Estou aqui aprontando o meu almoço, agora são uma hora da tarde. Gente, eu não sei o significado de pouco azeite ou pouca gordura. Eu, infelizmente, amo uma comida com bastante azeite. Daí eu tô fazendo ali um purêzinho de batata. Opa! Daí eu tô fazendo ali um purêzinho de batata. Vou fazer um arrozinho aqui e vou fazer uma carninha também pra gente comer. E olha que legal que a Tancurê mandou aqui pra casa. Essa gin tônica já pronta. Eu já tinha visto, assim, no mercado, mas eu nunca experimentei. E eu tô curioso. A lata é muito bonita. Olha isso. Amei, amei. Já vou experimentar. E daí eu tinha um teco da cenoura que tava sobrando do prato que eu fiz no domingo. E eu vou aproveitar. Dei uma raladinha e vou refogar junto pra colocar no arroz. Fica uma delícia e o arroz fica um pouco mais nutritivo, né? Bom, eu sei que essa não é a melhor posição pra se gravar um vídeo. Mas só pra conversar com vocês, hoje a gente ia ter que gravar algumas coisinhas. Mas não sei se infelizmente ou felizmente, só pra gente ficar uma aliviada, não rolou. E, mas de qualquer maneira, hoje eu tenho que encontrar o Giba. Que a gente tá com uns projetinhos especiais aí. E aí a gente vai se encontrar pra fazer uma reunião. E a Manuela tem um evento bem legal da Kylie Jenner. Muito chique, inclusive. Manuela muito chique, né? E aí a Adri tá aqui em casa hoje limpando. Hoje eu fui na academia mais cedo. Dei uma corridinha. Testei meu tênis da Adidas. Depois eu mostro pra vocês. Porque a gente vai correr a maratona do Rio de Janeiro. Não dá uma maratona inteira, né? A gente vai fazer 10 quilômetros. Mas aí a gente já tá nesse processo de treinar. E aí hoje eu fiz essa corridinha rápida aí na hora da manhã. E fui na careninha também. E, gente, tô tão feliz porque agora começaram a sair os vídeos das publicidades que a gente tava gravando no último vlog, né? Da Farfetch e de Copenhagen. E a recepção foi super legal. Vocês amaram quem assistiu. E, inclusive, eu vou deixar aqui o meu Instagram. E eu vou deixar também uma préviazinha só pra vocês verem. Mas vá lá no Instagram das marcas pra vocês verem tudo que tá rolando. Os vídeos completos. Ficou muito legal. Eu amei muito participar disso. Agora eu vou finalizar aqui o meu almoço. Mostro pra vocês quando ficar pronto. Pra vocês entenderem como que fica essa gororoba aqui da roça. Mas ficou bem gostoso. Tô aqui esperando a hora pra eu ganhar a aula de inglês. Gente, tô tão atrasado com o Succession. A gente acabou de assistir o nono episódio, que é o penúltimo. E aí eu acho que mais tarde a gente vai assistir o último. Mas eu fico chocado com essa série. A construção dela, o roteiro, é uma série que eu quero assistir de novo. E é muito louco, porque eu vejo muita gente falando dessa série, comentando só sobre as roupas. E isso me irrita tanto. Porque a série é... a roupa não tem nada a ver com a série, sabe? E as pessoas... é justamente uma crítica a esse modelo capitalista, essa coisa toda dos bilionários. E as pessoas caem na cilada de achar que Succession é somente roupa. Nossa, é muito louco. A ignorância das pessoas quanto a isso. Como elas realmente caem na mão. É muito louco. Como que as pessoas caem facilmente na lábia disso, sabe? Tipo, os caras justamente colocaram as roupas extremamente caras e tudo mais. Pra ver quem iria cair nessa cilada. E todo mundo caiu. Muito foda isso. Inclusive o diretor, ele escreveu o Menu. Aquele filme que justamente critica rico e tudo mais. Debocha. E Succession, ele tá claramente debochando da vida dos bilionários e disso tudo. E as pessoas aqui na vida real, elas caem nessa cilada de achar que a série é somente sobre a vida dos bilionários. E compartilha tipo, ai, a roupa que estão usando. Onde vai muito foda como que eles debocham dessas pessoas. E as pessoas caem nisso. E simplesmente caem, sabe? Tipo, continua nessa daí. De achar que é sobre isso. Muito foda. Nossa, é assim. Pra mim é uma das melhores séries que eu joguei na minha vida. Inclusive, tá com uma retenção absurda, né? De nota, assim. Assistam, sério. Assistam essa série. E assim, se você souber de política e de história, é ainda melhor. Acabei de acordar. Vou mostrar pra vocês lá também. E eu vou pra academia. E é isso. Já vou começar a editar esse vlog, inclusive. Mas ainda vou colocar o dia de hoje. Porque eu acho que esse vlog meu ficou muito grande. Olha só como que ficou o jardim. Eu amei o resultado, gente. A Adriê é incrível. Eu vou deixar, inclusive, o contato dela aqui pra quem quiser. A gente só basicamente, né? Tirou toda a grama, tudo. Colocou as pedras, aquela fonte e essa madeira aqui. Mas a gente quer fazer algumas outras coisas também. Eu amei muito o resultado. Agora a gente tem um cantinho pra descansar, meditar, fazer alguma coisa. A fonte também. A gente só vai dar uma limpada nela. Mas é porque o fio não chegou até onde tinha que chegar pra ligar. Então, por enquanto, vai ficar assim. Mas já já a gente já vai dar aquela arrumada. Mas assim, amei o resultado, sério. Ficou muito bom. Muito legal mesmo. Nunca se pediu pra eu filmar. Tamo indo aonde? A gente vai pro... Mais moderno. Mais moderno? Mais moderno. A gente vai pro Mother Mama comemorar atrasado o aniversário do Dedê. E tá certo. Amor, eu não tô conseguindo focar, eu acho. Deve tá escuro, né? É, tá escuro é ruim. Deve, né? Tá de noite. Cara. Nossa, que lindo. Isso é tipo... É uma focaccia? Porrada. E aí E aí E aí Olá, boa tarde. Aqui agora é sexta-feira já, eu vou ensinando esse vlog, amanhã tem Mita, no domingo também tem Mita, e a gente vai assistir lá no Del Rey, vai ver vlog, vai ver muitas bandas que a gente quer muito assistir. E aí agora eu vou começar a editar o vlog, e gente, ontem, acabei Succession, né? Não vou dar muito spoiler aqui não, mas foi incrível, acho que foi um dos melhores finais de série que eu já vi na minha vida, sério, absurdo. Sabe quando realmente conclui toda a história de uma maneira muito exata assim? Então assim, eu amei, 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 agora acho que eu vou rever, porque é aquela série que realmente vale a pena rever tudo, sabe? Enfim, vou indo, tchau, tchau.